Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal A Natureza Me Encanta. No vídeo de hoje vamos falar sobre a planta Cosmos, vamos falar das suas características e as dicas de cultivo. Acompanhe esse vídeo. Cosmosulfureus, esse é o nome científico dessa planta, é uma planta que é de gênero anual, isso significa que ela passou aquele período, ela vai morrer, então ela vai agora, através das sementes que caem no chão, formar novas mudas, novas plantas. Elas tem mais ou menos, varia de 20 a 20 espécies entre elas, e essa planta também é pertencente à família Asteraceae. E os nomes populares do Cosmo, é beijo de moça, cósmia, cosmo, né, cosmo de jardim, e também é conhecido como picão, né, normalmente na roça a gente vê muito o picão, aquele do mato, né, que tem bastante espinho que garra na roupa da gente, aquelas sementinhas, né, então as sementes do Cosmo é bem parecido. Essa planta é nativa do México, também do sul dos Estados Unidos, da América, né, América Central e Norte da América do Sul, e passa também ali pelo Paraguai. E essas plantas são típicas, né, assim, de lugares mais, assim, baldios, né, Por exemplo, assim, um lote parado, às vezes nasce muito dessa planta, ou até mesmo na beira do pasto, assim, na beira da rua, né, da calçada, é comum nascer muito essas plantas. Né, ela é uma planta que, dependendo, ela se torna invasiva, né, de tanto que vai proliferar dela, Mas, é, tirando disso, é uma bela planta, né, e as cores das flores podem variar. Essa aí que eu tô cultivando, ela é num tom de laranja, né, pra vermelho. Ela começa um pouco mais laranja e vai tornando, assim, esse tom de vermelho, né, E é uma planta que gosta de bastante sol. O Cosmo, ela é uma planta herbácea, né, o caule dele é herbáceo, E ele é anual, porque você vai precisar plantar ele a cada ano, né, E as flores, elas são vistosas e cultiva fácil. Mas se você jogar a semente lá, vai nascer, e daqui a pouco tá aquela torceira maravilhosa, né, florida. E as borboletas amam, as borboletas, as abelhas amam essas flores. Fica aquela coisa linda de coloração do Cosmo, e uma coloração de borboletas também. Essa planta, ela é, o crescimento dela é ereto, né, e ela é toda ramificada, né, E o porte dela é arbustivo, porque ela pode alcançar, assim, de meio metro até dois metros. Isso vai de acordo com a variedade também, e o modo de cultivo, né. Essa minha aí, você pode ver que ela deve já tá atingindo o seu um metro de altura ou até mais. Então, eu já plantei ela, é, assim que na área de casa, e já nasceu praticamente sozinha também. E vira uma torceira enorme, e fica bem alta mesmo. Agora eu tô cultivando no vaso, que é mais fácil, porque no período que o mato cresce, e que vai fazer a limpeza do quintal, né, eu venho com a roçadeira, e dependendo, às vezes eu não tô perto, e a pessoa que vai roçar não conhece, ela acaba roçando tudo. Aí eu fico triste. Então, pra evitar esse problema, eu estou plantando no vaso, que evita esse problema aí, de quando for limpar a área da grama, limpar também as minhas plantinhas, né. Mas você pode jogar no seu jardim aí, que vai crescer uma torceira, vai ficar a coisa mais linda. Ainda mais se for uma mistura de várias cores, né. Então, as folhinhas dela, né, são ramificadas, né, cheias de pontinhas, divisões, né, segmentos assim, cheios de divisõezinhas. Parece uma pomagem, né, assim, o tipo da folha. E a floração, né, pode ser lisa, né, que é simples, ou pode ser também dobrada. Essa que eu tô cultivando aí é lisa, né, a flor é lisa. Então, no meio ali parece um girassolzinho, né, aquele miolinho, aquele centro ali. E tem as folhas, né, que no finalzinho das folhas tem uns recortezinhos, né. Ela é dentada nas pontas e é uma flor lisa, né, significa que ela não tem uma dobra de pétalas, né. E a coloração, isso pode variar, né, eu andei pesquisando e vi outras cores, né, pode ser rosa, branca, vermelha ou roxa. E esse caso da minha aí, ela é uma cor que começa um alaranjado mais claro no início e vai ficando mais avermelhada, né. E também ela, conforme ela tá exposta ao sol, ela vai mudando, né, essa cor aí. É uma planta que gosta de sol, né, pouca rega e sol, que é o que faz ela ficar bonita, né. E ela nasce em qualquer lugar, o solo pode ser rica em matéria orgânica ou não. Ela nasce e prospera demais. É uma planta maravilhosa. Então, vai muito de acordo, né, com a forma de cultivo, ela vai crescer muito, ela vai entorcerar mais, né. Vocês podem ver que eu joguei algumas sementes nesse vaso e encheu. As de baixo estão até estioladas porque não teve espaço para elas crescerem. Então, a que conseguiu crescer primeiro tá florindo e tá grande, né. E as outras estão ali meio mirradas ali no meio por causa que a grande tá fazendo sombra. Mas, está ali com as flores é coisa maravilhosa. E sai muita semente, prospera demais. Uma coisa maravilhosa. Então, ele é ideal para você formar, né, maciços, né, no jardim. Bordaduras, né, compondo ali uma paisagem. Fica aquela coisa linda. Quando ela tá florida e aquele monte de borboleta, é algo maravilhoso de se ver. Então, ela é uma planta rústica, né. Ela floresce bastante, né. Se você adubar ou não adubar, ela vai desenvolver. Porque é uma planta forte. Ela pode ser cultivada em solos mais pobres ou solos com bastante matéria orgânica. Ela nasce, ela progride facilmente. E as flores, né, elas podem ser aproveitadas como flor de corte, né. Que você corta e pode montar um arranjo, né. Um buquê. E, como eu falei, as borboletas, é embatido. As borboletas amam essa planta. Eu não tive o privilégio, enquanto eu estava gravando, nenhuma borboleta está ali. Mas, normalmente, elas estão sempre por perto. Coisa mais linda. Elas pegam ali o néctar, né, o melzinho. Elas estão sempre por ali. Não dispensam estar ali, não. Bom, e como eu falei, né, essa planta, ela se propaga fácil demais. Cada florzinha daquela vai ter um conjunto ali, né, um aglomerado de sementes. Então, conforme ela vai secando, as sementes vão caindo no chão. Como se fosse a semente do picão mesmo, pra quem conhece o picão. O picão é um mato também, é uma erva daninha, mas muita gente faz chá do picão, né. O picão roxo e o picão verde. E o picão é uma erva daninha, né. Pra plantação de milho, de feijão, é uma erva daninha que progride muito rápido. Então, pra quem planta, né, pra quem tem a horta aí, é sábio o que é que eu estou falando. Já o caso do Cosmo, né, ele tem a sua floração bonita. Também, se deixar, ele vai desenvolver bastante, né, vai ficar ali como se fosse, né, uma erva daninha mesmo. Mas, você cultivando no vaso, no seu jardim, você vai ter, né, a forma de controlar melhor isso aí. Então, não tem segredo de prosperar, de propagar essa planta, as sementes ou as mudinhas, né. Você pode, fazendo novos vasos, jogar as sementes num determinado local, elas vão germinar. Você tira as mudinhas e vai montando o seu canteiro, em volta, né, do seu jardim, ou planta no vaso mesmo, como eu fiz, e vai ficar muito lindo. Bom, é, então, falando sobre a propagação, o cutil é sobre o sol pleno, ou meia sombra, né, mas é uma planta que precisa do sol, é, a rega não precisa ser constante, você pode deixar o solo secar, pra que não fique, no caso do vaso, fique úmido demais, né, de repente o vaso é profundo, vai ficar muito úmido. Mas, no mais, no chão, né, no quintal, você vai regar quando você ver que ou as folhas estão murchas, ou você observar que o solo tá muito seco. Então, sobre a adubação, se você quiser fazer, eu jogo esterco bovino, às vezes eu jogo mesmo o esterco das galinhas, né, o esterco bovino é melhor, mas ele é sempre depois que ele está, é, em decomposição, né. Então, essa planta gosta de calor, o frio, ela tolera mais, dependendo do clima, né, ela não vai se adaptar bem, mas é uma planta mais de clima tropical, né, gosta de calor, sol. Então, no caso de lugares onde tem muita geada, né, é bom preparar em estufas, né, protegida aí das geadas do frio. E como eu falei, se você quiser multiplicar essa planta, é simples, né, são sementes, de 8 a 14 dias, as sementes vão progredir, prosperar. Tira as modinhas e planta o seu cosmo, né, e vai ficar uma lindeza o seu jardim, né, o seu vaso. Então, é, falamos de algumas curiosidades, né, do cosmo, conhecido popularmente como beijo de moça, né, Enfim, é uma planta de fácil cultivo, não tem segredo, e as flores são lindas, as cores variam, né, são muito lindas. E me diz aí, você já cultivou o cosmo na sua casa? Ou você deseja cultivar? Me diz nos comentários, gostou de saber mais sobre essa planta? Toda semana tem novidades por aqui no canal. Eu espero por você! Tchau! 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 Tchau!